Oi galera do canal Campestre Tranquilo agora com você então galerinha isso aí ó o João tá aí me dando uma força hoje hoje eu fiz um vídeo mostrando para vocês como é que eu faço para afiar essa lâmina aqui ó como é que eu faço para afiar ela e manter ela sempre quadradinha aqui como que eu faço também para identificar a rachadura na lâmina né isso é muito importante e como que eu monto galera a minha lâmina na roçadeira de forma com segurança né galera acompanha o vídeo até o final aí como é que é João não esquece de colocar o sininho por dois segundos e também o like né não não esquece e apertar o Sininho é isso aí galera também deixa um monte de like hein valeu galera valeu galera então tá bom galera essa aqui é a lâmina que a gente vai amolar hoje a lâmina que eu tô usando ó eu trouxe a lâmina nova aqui ó vou fazer a comparação ó 90 bala nunca usei ó ó como é que a lâmina vai desgastar ó tá vendo a diferença aqui na ponta ó ó vou dar uma setinha que você manter essa ponta sempre sempre quadrada né para ele desgastando por igual aqui ó mostrar para vocês pessoal ó como é que eu que eu faço a primeira coisa eu coloco ela num beiral assim ó um lugar assim fácil ó apoio meu pé aqui ó ó ó e ajeitar aqui direitinho o movimento é esse aqui para baixo pessoal a 45 graus ó 45 graus faz esse movimento sempre para baixo ó nada de fazer isso aqui ó se fizer isso aqui você vai cegar a sua lâmina a sua lima vai estragar essa lima vai fazendo isso aqui do lado ó ó ó fez daqui faz aqui do outro lado ó com essa daqui também ó ó ó sempre para baixo ó por isso que é bom você tá no lugar um um beiral de alguma coisa entendeu eu tô aqui no beiral da minha na varanda aqui de casa pessoal ó tá fazendo assim ó fica uma beleza para trabalhar corta mais fácil sabe máquina trabalha mais mais leve bom pessoal fez isso agora do outro lado aqui ó aqui ó vira a lâmina desse lado aqui também tem que fazer de todos os lados ó aí eu vou mostrar para vocês como é que faz o ajuste final e como é que faz o desgaste da ponta para deixar para ela sem trabalhar por igual ó ó fez aqui também não pode forçar muito para não quebrar a lima pessoal tomar cuidado para não quebrar lima a lima quebra fácil ó sempre acompanhando o corte original dela fazer corte só de um lado ó a original como que é só tem corte de um lado ó ó mas como ela vai dando uns dentinhos assim ela vai subir uns dentes aqui do outro lado ó aonde não é o corte ó tá vendo ó aonde a gente não passa lima eu costumo passar lima aqui só para tirar esses essas irregularidades aqui ó só tá vendo ó ó só para tirar esses esses dentes que atravessa para o lado de cá ó faz isso de todos os lados aí pessoal a minha lâmina aqui ó o importante é você desgastar um pouco ela aqui também ó fazer um pouco um pouquinho de de fio aqui também para quê para ele desgastando cortando conforme vai cortando para ela ir desgastando a ponta também porque se você não fizer aqui ó muita gente vai criticar aí eu sei mas eu trabalho assim se eu não fizer aqui ó ela vai fazendo ponta aí essa lâmina fica pontuda depois você tem que vir com uma uma lixadeira cortar aqui às vezes você corta um lado maior do que o outro ela fica desbalanceada a máquina fica vibrando então o que que eu costumo fazer aqui ó eu costumo tirar um pouco aqui também ó na ponta dela entendeu ó 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 não é para dar corte é para se desgastar um pouquinho ela vai primeiro por igual aqui não vai dar corte igual aqui eu dei um corte para facilitar aqui está com corte mesmo as pontas não, as pontas vai dar só uma desbastada fez de um lado, faz do outro também vou fazer rapidinho aqui vou ensinar vocês como instalar ela na roçadeira aqui ó fez de um lado faz um pouquinho do outro também é muito importante fazer isso aqui você aproveitar o máximo da sua lâmina aí outra dica importante aqui também pessoal é ver se a lâmina sua não tem rachadura o que é essas rachaduras? às vezes você está roçando, pega uma pedra a lâmina acaba rachando você não consegue ver não dá para ver e como é que eu faço aqui em casa? eu jogo um pouquinho de água e dou uma forçada nela para baixo se tivesse rachadura na minha lâmina essa água infiltra na rachadura assim você consegue ver aí ela marca a rachadura aí você consegue ver fazendo de um lado se não tiver rachado de um lado você não precisa fazer do outro mas por garantia eu faço dos dois lados né? às vezes de um lado não acusa o outro já aí ó minha lâmina está boa entendeu? isso aqui é para acusar as rachaduras agora eu vou ensinar vocês montar lá na máquina ó pessoal a máquina já em posição ela fica nessa posição mesmo é assim que faz a troca agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui a primeira coisa é tirar essa porca aqui lembrando que é rosca ao contrário tirou essa porca tirou essa pecinha aqui essa pecinha tem que sair a lâmina pessoal está vendo esse buraco que ela tem aqui ó ela tem que bater igual a essa ponta de eixo que tem aqui ó ela tem que encaixar direitinho ó encaixou ali ó ela não pode ficar bambeando para nenhum lado nenhum lado se o parafuso se o buraco da lâmina for maior está errado tem que trocar se for menor tem que trocar também ela tem que entrar por igual se ela entrar diferente ela vai vibrar muito vai acabar estragando sua máquina aí agora qual peça que vem? agora a gente coloca aquela outra pecinha aqui por cima de tudo ó essa daqui ó essa daqui que vai dar o aperto é essa peça que dá o aperto e por cima dessa peça aqui ó a gente tem que colocar o limitador de altura isso aqui a gente chama limitador de altura ó colocou aqui certinho colocou aqui ó rosca ao contrário lembrando rosca ao contrário pessoal ó eu uso essa pecinha aqui ó aqui embaixo da máquina tem um buraquinho aqui ó ó para quem está de frente para ela igual eu estou aqui ó ela está do lado direito ó um buraquinho aqui você coloca pecinha aqui para travar a lâmina colocou aqui ó rosca ao contrário e vai apertando ó não precisa apertar muito mas também não vai deixar frouxo ó apertei é isso aí pessoal está pronto para o trabalho lembrando que para trabalhar com a lâmina pessoal é sempre bom você está usando a perneira né e uma proteção para os braços é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo mais um vídeo do canal aí um vídeo rapidinho mostrando para vocês como é que eu faço aqui deixa aquele joinha maroto pessoal se inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro de tudo e essa semana tem mais novidade aí valeu galera tchau